a temporada que eu gostei da tarde dezenove muito boa eu não senti a ser um pouco mais pesada do que a m3 que o personagem é um pouco mais lento e foi só isso que eu senti também é boa ela é rápida é bem rápido preciso vai vir aqui não vai subindo que nem as outras a m3 mesmo atirando ela vai subindo um pouco e atirando ela vai restar o lança galera a lança a gente tem que estar um pouco é E aí E aí E aí E aí E o SL E aqui E aí E aí E aí E aí Tomei, não dei nem tempo de me mexer Eu pulei, galeta É, 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 é Contacto com o inimigo Enfim Enfim Let's go, let's go Ops Ficou Ficou atrás do cara Ficou atrás do inimigo Ficou atrás do inimigo Ah, eu tava dando os pneus 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 Ah, se eu bati no cara Peraí na seta, parece que foi Foda Hostile Central Gun in your AO Não Tem que passar Já é, tá na minha cara, babo Ops Ops Predator Missile inbound e o que é isso é isso é isso é isso é isso é isso é mítica por favor eu ganhei uma bichinha com o jogo que deu, eu não tenho bichinha eu não tenho bichinha com o jogo que me deu a única mítica que eu tenho é uma M4 essa aqui ó, é mítica não é? é só essa daqui que eu acho que é mítica sé e aí esse aqui o 일 olha isa sé Ahhhh... Eu vou jogar um cara Eu vou jogar um cara Não é bom Eu vou jogar Eu vou jogar A neta aí. 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 A neta aí.